Bem-vindos ao Budag Nerd! Hoje a gente veio celebrar aqui com vocês o final de 2018 e a chegada do ano novo de 2019. E pra começo de conversa a gente queria agradecer a vocês demais por todo o carinho ao longo desse ano todo, né? O canal é novo e como a gente conversou no Natal, pra gente esse feedback de vocês é muito importante. No Natal a gente fez uma live especial pra conversar um pouco com os inscritos, com a galera lá do Facebook e aí a gente perguntou como é que tinha sido a ceia do pessoal. E uma resposta que nos marcou bastante foi a do Vinistar, que comentou que, claro, ele passou ali com a família, celebrando por todos estarem juntos ali, mas principalmente agradecendo por tudo que eles tinham conquistado naquele ano, né? E eu vou te dizer que essa resposta marcou bastante a gente, assim, porque esse é um ponto que acho que é muito interessante pra gente trazer nesse vídeo. Assim, a pessoa ter gratidão é algo muito importante. Então, assim, a gente convoca vocês nesse momento a realmente conseguirem parar um pouquinho, desacelerar um pouquinho, se voltar um pouquinho pra si mesmo e pensar um pouquinho, não só naquilo que falta, como a gente falou já no vídeo de Natal também, não olhar só praquilo que falta, praquilo que não tem, mas conseguir ter o poder de agradecer, né? De realmente pensar, puxa vida, olha quanta coisa eu conquistei até aqui, olha quantos momentos legais aconteceram esse ano e não só focar naquilo que não foi legal. Bom, e nesse clima de gratidão, né, a gente pensou numa ideia pra tornar esses momentos felizes e essas conquistas um pouco mais concretos, assim. Bom, e qual é que é a ideia, então, né? A gente pega um potinho ou uma caixinha vazia, né, um bloquinho de papel e caneta, e ao longo do ano vai registrando momentos felizes, não precisa ser, nossa, os principais momentos do ano, pequenas alegrias ali e pequenas conquistas ao longo do ano e, durante o ano, a gente vai colocando papeizinhos com essas anotações dentro do potinho. Então, pra dar um exemplo pra vocês, eu vou trazer uma experiência, assim, que aconteceu recentemente, que eu gostei muito, que foi o dia do meu aniversário. Então, quando chegou ali, passou a meia-noite, a gente ficou ali fora, no nosso terraço, conversando até amanhecer. Então, esse, pra mim, foi um momento super marcante. Então, eu escrevi aqui no papelzinho, eu dobro ele e... Tcharam! Já é um momento super importante que eu quero registrar no meu potinho. É, eu, por exemplo, aqui, peguei uma anotação que foi a minha primeira vitória no PUBG, que era um jogo Battle Royale que eu gosto bastante. Não precisa ser uma grande conquista, mas é um momento que eu fiquei bem feliz naquele dia. Aí eu coloco aqui no potinho e... Tá aí, ó. E aí, ao longo do ano, a ideia é que a gente vai enchendo de experiências esse potinho, fecha ele e só pode ler perto da virada do ano que vem. Então, quando chegar ali por finalzinho de dezembro, quase dia 31, a gente abre o potinho e aí a gente começa a ler todos esses momentos agradáveis que a gente foi passando ao longo do ano. É aquela época do ano que, realmente, todo mundo fica com esse sentimento de gratidão. Então, fica muito mais fácil a gente aproveitar esse clima e rever os papeizinhos e até nos lembrar que, às vezes, as alegrias estão nas pequenas coisas, né? As conquistas de cada dia é que, realmente, fazem a vida ser mais feliz. A gente não precisa, realmente, respirar as grandes conquistas e os grandes momentos de alegria. A alegria tá exatamente nisso, né? E eu acho que essa ideia é justamente pra fazer a gente se lembrar disso. E essa é uma época muito boa pra gente pensar um pouquinho como é que foi esse nosso ano e promover mudanças. É muito interessante a gente parar um pouquinho pra pensar, assim, ah, eu tô num relacionamento. Ah, esse relacionamento, ele é positivo? Ele é um relacionamento tóxico? Seja de amizade ou um relacionamento romântico, né? E pensar, assim, em qualquer mudança, em hábitos que a gente tem que não fazem bem ou que fazem bem. Então, assim, querendo ou não, essa é uma época que deixa a gente mais introspectivo e é uma boa maneira de, realmente, romper um ano e tentar promover mudanças pro próximo que vem. É claro que não é só nessa época que a gente pode fazer esse movimento, né? Mas é um período do ano que a gente fica, realmente, mais refletindo um pouco sobre a vida, pensando um pouco nas possibilidades que a gente tem daqui pra frente. E o desejo do Bulldog Nerd pra vocês é que vocês assistam muitos filmes, muitas séries, que vocês joguem em muitos games e façam aquilo que vocês mais gostam no ano de 2019. Galera, feliz ano novo e até a próxima!